No Rio Suaçuí, na cidade de Matias Lobato, populares acionaram os militares do Corpo de Bombeiros após avistarem o corpo de uma mulher boiando. Quem conversa com a gente ao vivo sobre esse caso é o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado na tarde desta quinta-feira. A informação é de que a mulher desapareceu nas águas do Rio Suaçuí Grande, próximo ao bairro Bambu, na noite de ontem. Ainda há informação de que antes dela desaparecer, ela teria feito uso de bebidas alcoólicas. Portanto, os populares acionaram o Corpo de Bombeiros e as buscas foram retomadas na manhã de hoje. Portanto, alguns moradores viram o corpo boiando e chamaram os bombeiros. O corpo foi retirado do Rio. A polícia civil compareceu ao local para os trabalhos de perícia. E o corpo da mulher foi trazido para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Até o início desta edição, Saulo, a identidade e a idade da mulher não haviam sido reveladas. Eu volto com você. Saulo, 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 Saulo